Oi gente, olha o tanto, olha o tanto de capivara, rapaz, olha o tamanho da lagoa, dá uma olhada, será que é pequenininha? Olha as bichonas, só descansando, mansa, mansa, olha o tanto rapaz, mansa hein, olha, ela tá deitada dentro da água lá gente, olha lá, vou tentar chegar perto delas para ver se elas deixam. E aperta as capivaras, pessoal, bem quietinho aqui ó, corredorzinho, pra vocês verem elas, do mansa, elas vão correr tudo para tentar, vem capivara para, para, tá aí vendo, olha aí ó, olha elas ali ó, Olha que mansa, dá uma olhada ó, olha lá, assustada, que cena hein, ó, massa demais hein, olha só isso, Olha o tanto, que mansa pessoal, olha, olha aqui, como é que são mansa, não dá nem para contar o tanto. Dá uma olhada aí ó, que quantidade absurda de capivara ó, olha como são mansa, tô uns 10 metros e 1 aqui ó, Olha lá, saindo bem, bem na marcha lenta, tranquilo, olha aí, olha que os bichos é bonita, olha que mansa, olha, já viram capivara tão mansa assim gente ó, que lagoa linda, dá uma olhada ó, olha que capivara mansa, Olha aí ó, nem corre, olha aí ó, dá um olhado tanto ó, olha só isso, rapaz, bichos tão mansinhos demais ó, Olha aí gente ó, capivara, olha como é que elas são mansa, capaz de chegar e deixar passar a mão, dá uma olhada nisso aí ó, Rapaz, olha só gente, o tamanho das, olha os fiotinhos gente, tem uns fiotinhos lá na frente ó, Olha lá os fiotinhos ó, olha que coisa linda os fiotinhos, olha lá, os fiotinhos, coisa mais linda ó, Olha que mansa, essa daqui tá 5 metros, deu ó, até menos, olha aí, olha, se quer descansar, olha os fiotinhos lá ó, Deixa ela se descansar sossegada aqui, olha lá, coisa mais linda hein, olha aí, Massa demais, bora gravar a lagoa para vocês verem, gente agora eu vou mostrar uns guapé para vocês ali, Olha as capivara aí ó, vou tentar passar do lado delas, olha, corre para dentro da água, olha lá, coisa mais linda ó, É mansa gente, mais mansa, olha aí, fica aí, não precisa correr não, não precisa correr não é isso, Vai corre, olha lá ó, olha os fiotinhos, que coisa mais linda ó, olha, olha que coisa mais linda Juninho, Olha só, que massa hein, esse fiotinho cara, olha lá, olha lá ó, olha o fiotinho que coisinha, Olha, olha os bichinhos bonitos, ele tá fedendo aqui de ficar aqui, em lambaria é praga aqui hein, Olha, agora ali no guapé é o lugar da extraíra hein, fica o dia lá por trás não, aqui não passa não, só de bota, Olha aí gente, que massa ó, olha a quantidade, umas 30 aí mais ou menos, olha, Olha a boiada, olha a boiada, agora a pesca naquele guapé lá ó, só tá dando que tá tirando a visão, Olha o tampo, isso aí tudo peixe ó, lambaria ó, olha só, sobe nas costas da mãe, tá vendo os pequenininhos? Sobe, ele sobe na costa da mãe e a mãe vai levando, massa demais o lugar hein, bonito hein, Olha a cambata de abençoada gente, pescaria nesse lagão gigante aqui ó, notado de lambari, como vocês viram as capivaras, cheio de capivaras, tudo manso, aqui é pingar e pegar lambari, Joana, e dizem, eu nunca pesquei aqui que tem traíra também, vou pegar uns lambari aqui, depois já tá pegando a traíra, o ideal era lá aqueles guapézão ó, na frente muito de guapé, mas não dá para ir lá né, então vamos pescar por aqui, Deus abençoe vocês, Deus coloca as outras mãos sobre vocês, vou pescar eu, o esposo da minha mãe e meu irmão Júnior, vamos ver o que nós pegamos aí, Deus no comando, que Deus venha entrar com a providência na sua vida no dia de hoje, que Deus venha te abençoar, que é a lagoa do seu carro aqui ó, vamos experimentar, recebemos convite para pescar aqui, vamos experimentar, vamos ver o que que dá, Deus abençoe cada um de nós, Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus que dê boas festas para vocês aí, nesse final de ano, Deus dê um feliz natal para vocês abençoado, e um próspero ano novo, valeu, Deus abençoe, bora pescar, Deus na frente, Deus no comando, é nóis. Gente, vamos testar aí a varinha aqui ó, não tem varinha de bambu hoje, mas tem umas varinhas aqui para nós experimentar, disse que é lotado lambari, pingou, puxou, vamos experimentar para ver, o chá já puxou, vamos ver aqui, olha aí, já pegou um ó, ó, disse que é lotado, Juninho já catou o primeiro aí, lambarizão, pegar no balde para não mostrar o resultado para vocês, a quantidade que vai ser, ó, vamos usar uma grandinha, vamos ver se vai pegar, não encontro nada, vamos lá, no milho e na minhoca, vamos ver, como vocês vai no milho de lambari? Pode minhoca. Minhoca isso vai bem, mas tem pouca. Olha o tamanho da lagoa, é grande, hein? Vamos ver, não tava a fim de milho não, aqui ó, o negócio até acabou minhoca, o negócio é minhoca mesmo aqui, hein? Ó, tá priscando, ó. Tô no milho aqui, vamos ver. Ó, deu uma lapada lá na água. Tem muito lambari pequeno, hein? Milquinho. Deixa aí, lambarizão. Ó, Joana. Sei lá, vamos ver. Olha só, cara, que Joana. Não é tilapa não, meu? Tilapa diferente. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Vai ser uma tilapa mesmo, deixa eu ver. Tilapa mesmo, ó. É? Olha aí, ó, tilapa. Vermelhada de raça, hein? Juninho pescador, hein? Dois já. Dois. Tá ganhando, deu, ó. Sem pescar nesse lagoa não, hein? Que lápia, rapaz, ó. Então deve ter umas grandes aqui, hein? Já que tem grana, rapaz? Com certeza que essa tilapa aí cresce, hein? Então eu tô com medo mesmo, porque se você quiser eu pego uma. Olha aí, gente, tive que tirar a chumbada onde eu tava sem traia. Coloquei uma chumbada. Pessoal, aliás, tira a chumbada. Vamos ver agora o que é que dá. Os peixes tá meio feijado com essa parte aqui. Os capivado tava tudo aqui, fez uma bagunça. Mas vamos pegar. Tem paciência que nem pega. Olha como é que tá batendo lá naquele lugar, ó. O lugar bom de ir lá. O que que você pegou aí? Espera aí que eu vou aí. É tilápia? Vamos lá ver. Meu irmão tá cagado. Traca aí pra ver aqui, ó. Tilapona, rapaz, ó. Pescadão mesmo, hein, rapaz? Tilapão. Olha o tamanho da bicha aí pra aparecer no... Pega pra pegar lá embaixo que ela não morde não. Olha o tamanho da bicha, hein. Bonito, hein. Bonito, hein. Hã? Bonito, hein. Pescadão descanto aqui também. Ela acertou minha cabeça, ela. Perfeito. Tá, porque tem spin. Olha aí, gente. Um lugar. Sem brejo, lugar bom, hein. E aí? Aqui é o lugar, hein. As tilapas, hein. Tem tilapas aqui, hein, rapaz. O sertão é grande aqui, hein. Opa! Vou pegar uma aqui, velho. Ó, ela tá puxando, ó. Nem quanto, não, ó. Ó, puxou. Rapaz, mas aqui tem peixe, hein. Ó, tá beliscando. Ó. Tá, velho. Ó, ela tá pegando, hein, Juninho. Tá pegando. Olha, velho. Escapou, velho. De lapuna, hein. Agora ela volta. Vou pegar de novo. Se dá nada. Se dá nada. Não quer saber de mim, não, hein. Só minhoca. Só na minhoca. Vamos ver se vem agora. Tentar acertar o milas, hein. Ó, tá puxando. Ó, boom. Ó lá, acabada. Sem chumbada, hein. O homem quer pegar traíra lá, ó. Vamos ver se pega. Vai pegar nenhum, rapaz? Por enquanto eu tô zerado, hein. 3x0 pra você. 4x4. Pegou uma Joana. Um de cada tipo. Olha, rapaz. Eita tilapa, rapaz, ó. Essa é grande, hein. Olha o tamanho da tilapa. Cagão, hein, rapaz. Não está acertando nem mesmo, rapaz. Você viu a puxada? Olha o tamanho da tilapuna. Está cagada, hein. Olha, gente. Olha os peixes aí, ó. O homem está cagado. Opa! Tirei o dedo, hein. Joana. Olha o tamanho da bichona. O tamanho da Joana, gente. Grande, hein. Que Joana grande, olha. Olha só, rapaz. Vamos tirar a bicha aqui pra soltar ela aqui no bolo pra não soltar essa. Vamos soltar. Olha aí, gente, ó. Agora desencanei aqui, ó. Lambaria, ó. Agora é o segundo já, hein. Olha aí. Olha, esse peixinho aí, ó. Tilapa. Pegou um tilapão. Quero ver se tem tilapão aqui. Vamos soltar aqui. Espera aí. Olha lá, gente, ó. Puxando. Sem chumbada. Quero chumbada, não. Olha aqui. Roubou. Opa. Sem chumbada é ruim, mas vai ser mesmo. Estava num lugar ruim. Agora achei esse lugarzinho bom, ó. Só pinga aqui e puxa. Puxa. Olha, tá puxando. Olha aí. Deixa carregar bastante. Não pegou. Olha a minha vara. Olha aí. Puxa. O bicho tá cagado no pegatilapa mesmo, hein. Rapaz. O bicho tá cagado demais, hein. Tem que pegar uma chumbada também, hein. Ah, não. Tá cagado demais. Olha lá. Jogou. Pensei pegar outro. Já? Era grande? É grande. Rapaz, tem que pegar uma chumbada. Tá tudo no fundo. Puxou que levou. Tá tudo no fundo, né? Tudo no fundo. Que isso, cara. Quase. Quase. O meu não desce, olha lá. Vai bem na letra. Mas vou deixar. Chegada no fundo de lá pra não grudar, hein. Olha. 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 Devagar, pá. Devagar. Tá de lado a fisgada. O peixe não tá puxando a sua vara mesmo. A minha não tá querendo relar, não. Olha aí. O tamanho disso. O joaninha pequeno. Meu Deus, meu Deus. Tô no mi, ó. Você tá na minhoca, né? Tô na minhoca. Tô na minhoca. Tô no mi. Se pegar, é pegar tilapa. Deixar aqui que uma hora ela vem. Gente, ó. Ó. Olha aí. Tilapa. Vai tá lotado de tilapa, pessoal. Mais um, ó. Pega lá do balde pra depois soltar tudo, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto que já tem. Tilapa, lambari, joana. Olha, ó. Mais um, ó. Só põe a chumbara e já pegou. Vou pegar mais. Vá. Vou pegar outro, hein. O Zé pegou o lambari e caiu, hein. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Tirar, velho. Ei, rapaz. O negócio é no fundo mesmo, ó. Só foi põe a chumbara e tirava, apareceu, ó. É... Aí sim, hein. Tilapa pra todo lado, ó. Tilapa bonita, vermelhada. Deixa eu tirar a bicha aqui. Vamos lá. Vamos pegar outro, hein, gente. Agora eu ensino a minha irmã a pescar, hein. Ah, vamos ver, então. Olha lá. Tá puxando. Tá puxando? Lambari. Sai daí, lambari, que vai pegar um tilapão. Lambari deixa, ó. Aí tem lambari, hein. Vamos ver se é um tilapão, né. Aí dá uma tilápia. Ó, ó, ó. Ih, rapaz. Caralho. Caralho. Não sabia que aqui tinha caralho, não. E o peixe veio atrás dele, que não deu pra poder pegar. Aí o caralho, gente, ó. É um atrás do outro. Ó, 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 ó. Ô, rapaz. Zé da tilapa escapou. Puxa. Olha só. Tem mais uma Joana no bordo do sol, ó. Pegar mais. Pegar uma tilapa agora, hein. Quer ver? Olha a tilapa, vai. Isso, puxa. Do jeito que você gosta, vai. Puxa. Puxa. Puxa mais um, vou passar pro Dudu. Aí tem uma tilapona grande aqui, veaca aqui, hein. Vou pegar ela. Pode olhar aí, ó. Vai vir aqui. Que bicha velhaca, tá mamando na isca. Dá pra ir na beiradinha pra pegar. Vamo ver quem pega. Vamo ver. Vamo ver. Eu vou pegar a tilapa. Você não viu a Joaninha? Eita, esse capoeira Joaninha. Joaninha chato. Deixa a tilapar pra pegar. Ainda aí, Joaninha. Deixa a tilapar pra se divertir. Vai, puxa. Eita. Alô. Quatro quartos. Tá. Olha, rapaz. Olha só, rapaz. Tilapão. Ó, ó. Ó, Joaninha. Ó, Joaninha. Mais uma, gente. Eita, rapaz. Tem uma tilapa bonita aqui, hein. Vou levei a aca. Bom, gente. Traído. Não sei se tem. Tá armada a vara aí. Vamos esperar aí pra ver. Tilapa, lambari. Joana tem muito. E capivara. E capivara. Vou pegar uma grande aí. Vamos ver se vem uma grande aqui. Vamos ver se vem uma grande aqui. É só o registrado, ó. Gente, lapo. Vou botar. Eu guardei, ó. Vou soltar esses peixes aqui. Vou levar só pra poder mostrar pra vocês. Aí, ó. Ó. Rapaz. Olha, cara. Cada pulo. Tanto. Mais uma aí. Vamos soltar aí e vamos pescar mais um pouco. Aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo com essa imagem pra vocês aí, ó. Ó o tanto aí, ó. Olha. As capivara, ó. Vou lá pertinho delas pra vocês verem. Vamos lá. Ó a mamãe capivara aqui. Mamãe de todas aí, ó. Ó. Ó as bichas bravas. Que coisa mais linda. Mansa, gente. Olha aí. Finalizar o vídeo com essa imagem pra vocês aí de novo. Olha aí. Olha como é que são mansas. Tão menos de 10 metros delas. Oi. 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 Oi, ó. 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 Tchau.